Fala aí pessoal, Maiko na área e bom rapaziada, hoje eu trago para vocês o quadro Teoria dos Fãs Eu tinha mandado lá para vocês comentarem teoria sobre o filme, sobre a morte e tal E vocês comentarem e eu selecionei as melhores e coloquei aqui nesse vídeo Então, caso vocês queiram a parte 2, meta de 5 mil likes, ok? Então deixa o like aí, bora bater essa meta até amanhã que eu trago outro quadro com esse mesmo tema, ok? Então já deixa o like, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho E também passa lá no meu Instagram, vai lá e me siga, é o primeiro link da descrição Ok? Se mais conversa então, eleve seu que e só vem A primeira pergunta de hoje foi do Jordan P.J.L. Medeiros Ele comentou o seguinte O Yamoshi pode ser o vilão que matou a família do Jiren e mais pessoas E por ser considerado uma ameaça, todos os seus universos foram apagados Mas, na hora, ele deveria estar longe e ficou vivo Como não pode ter ido para outro lugar, ele ficou vagando pelos universos Até ser encontrado por Bios, lutar contra ele, perder e cair no gelo onde seu corpo ficou congelado por anos, décadas Até descongelar, lutar com Goku e vencer e perder para o Vegito Mano, o cara começa dando uma introdução boa do filme, né? Sobre a história de Yamoshi e tal Aí no final ele já dá um resumão, tá ligado? Ele diz que o cara lutou contra Goku, aí depois perdeu para Vegito Nem fala que Vegito chegou na luta e tal Mas a sua teoria da hora, a introdução dela, né? Explicação, eu achei relevante Mas, sei lá, essa fita de ele matar a família de Jiren É um tanto impossível, eu acho, né? É improvável, mas fica em aberto, né? Comenta aí se vocês acham que a teoria do Jordan P.J.L. está certa Mas, enfim, um salve aí para o Menoy Então, prosseguimos aqui A próxima pergunta vai ser, na verdade, uma explicação para eles Que foi do Senhor Goku e do Caio Guilherme O Senhor Goku comentou bem assim Ele é dos universos apagados E o outro cara comentou Ele é o pai de todos os Saiyajins Mano, essa parada do novo vilão se chama Akumo De ele ter dominado o Steam Superior O primeiro que ele criou o Steam Superior De ele ser do universo 18 Isso não é oficial Isso se passou em uma animação do canal Master Media Que explodiu E uma boa parte da galera pensa que aquilo é oficial Que é do filme mesmo Mas não, aquilo é uma fã animação Ou seja, é criado por fã Não existe Aquilo é apenas uma coisa que um fã pegou e criou Tá ligado? Então não é oficial isso De ele ser o pai de todos os Saiyajins De ele ter criado o Steam Superior Ok? Eu espero que vocês tenham entendido isso A próxima teoria foi do Eduardo Game 13 Ele comentou bem assim Eu acho que ele pode ser até mais forte que o Bios Mano, isso daí é o que a galera tá falando Tá gerando polêmica Que Iamoshi poderia ser mais forte do que Bios Já que a proposta do filme, segundo os roteiristas É que Iamoshi seja mais forte do que Jiren Então se Iamoshi ser mais forte que Jiren Certeza ele é mais forte do que Bios Pois mesmo que Jiren tenha o mesmo poder de Bios Ou seja, um pouco mais forte Se Iamoshi ser mais forte que Jiren Muito mais forte Com certeza ele é mais forte do que Bios Então mesmo que Bios intervenha na luta Que ele tente lutar contra Iamoshi Ele irá perder, ok? Mas eu espero que acontecesse de fato Pois seria muito da hora ver uma luta A sério de Bios Mostrando todo o seu poder Seria pica que isso acontecesse no filme Mas enfim, prosseguimos A próxima teoria foi do canal Jims, Gameplays e Motovlogs Otafok, é uma mistura, tá ligado? Gameplays, Motovlogs e a foto do Daishinkan Que tem a ver isso? Enfim, vamos aqui para a teoria dele Que é mais sem sentido ainda Ele disse bem assim Eu acho que ele é o avô de Bardock Mano, otafok, como assim? Iamoshi é o avô de Bardock Mano, sem sentido isso, tá ligado? Impossível que isso aconteça A próxima teoria foi do canal Samuel Soares de 2008 Não 2018 O cara comentou lá em 2008 E foi aparecer agora O cara, mano, adivinhou o futuro Que ia ter esse filme e tal O cara é pica Enfim, ele comentou bem assim Depois da batalha com os outros saiyatins O corpo de Amoshi foi transformado em pó Olha, uma referência ao filme dos Vingadores, né? Enfim, mas sua alma ficou vagando no espaço Por vários anos Mas de alguma forma A alma de Amoshi, graças a uma magia misteriosa Já envolveu Harry Potter Uma referência ao Harry Potter, magia No planeta desconhecido O corpo de Amoshi foi restaurado E a alma voltou ao seu corpo E graças a uma viagem pela galáxia O corpo de Amoshi chegou até a Terra E ele despertou nesse momento E Goku chega ao local E tudo começa Primeira coisa que me veio à cabeça Me desculpe Ok, tá perdoado Mas essa sua introdução Eu achei bem da hora Tirando a parte De devagar pela galáxia Como assim? Eu não entendi muito bem essa parte Mas a sua introdução ali Eu achei bem da hora, ok? Enfim, vamos para a próxima teoria A próxima teoria foi do Slim Unum Ele comentou bem assim Se for o Amoshi o vilão Se é que ele vai aparecer Eu não sei Por que razão ele seria o vilão Sabendo que ele é o Deus Sayajin Exatamente, mano Era isso que eu queria explicar Amoshi não é o vilão do filme Não sabemos ao certo se é ele de fato A galera chama Amoshi Porque o nome bombou pela internet Todo mundo está chamando de Amoshi Mas esse novo vilão Não foi confirmado que é Amoshi É apenas um Sayajin antigo Que a galera associou a Amoshi Porque é um nome famoso, né? De um Sayajin antigo Então a galera associou Mas não é Amoshi Pois segundo a lenda Que Shilong contou e tal E Amoshi era um cara do bem Então como ele é um cara do mal Nesse filme Então não tem sentido ser ele, ok? Enfim, prosseguimos E bom, rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Deixa o like aí Aproveita e se inscreve no canal E ativa o sininho E lembre que a meta é de 5 mil likes Para eu trazer outra teoria dos fãs, ok? Então bora explodir o botão do like Compartilha para seus amigos E também passa lá no meu Instagram Vai lá e me siga É o primeiro link da descrição, ok? E bom, fui E até a próxima, pessoal